Este 3 com aquele 4, toda a gente percebe que eu estou a somar o número de linhas que saem aqui com o número de linhas que saem daqui, mas esta linha sai dos dois. E portanto, quando eu somo este 3 com aquele 4, eu estou a contar esta linha duas vezes. E se eu somar este todos, eu vou contar de cada linha duas vezes. Ou se passavam completamente simples. Mas, contem coisas não observadas antes. Portanto, temos isto, que eu diria que é uma lei da metanatura. Portanto, a soma dos graus dos pontos, num grau, é igual ao dobro do número de linhas. Ok? Simplesmente, porque quando eu conto, cada linha tem duas pontas. É só isso. Toda a gente percebeu? A parte mais difícil da palestra é esta. Quero garantir que toda a gente percebe. Porque agora voltemos ao problema anterior. Eu queria, no fundo, ligar cinco pontos de tal maneira que cada ponto ficasse ligado a outros três. E o meu problema é equivalente a fazer isto no papel. Ligar pontos aos outros três. Se eu conseguisse fazer isso, eu conseguiria desenhar um gráfico cuja soma dos graus seria 3x5. Sem calculadora, se consegue, responder é 15. E 15 seria o dobro do número de linhas. Suja aqui um problema. E esse problema mostra uma coisa incrível. É que aquele problema é impossível. Portanto, temos isto, que impede aquilo. Eu viria isto com um outro que lhe feito. Um outro. É uma lei que é impossível violar. Eu não consigo fazer isto. Portanto, aqueles seis problemas, todos eles são possíveis. Eu não consigo ligar cinco escritórios a outros três pibórdicos. Eu não consigo fazer ligações aéreas de uma porta ao outro três pibórdicos. É impossível. O que nós fizemos é filosoficamente extremamente profundo e multiplicamente. Eu acabei de mostrar que há coisas no mundo real que são impossíveis. Só aqui a falar. Sem fazer nenhuma experiência. Não é? Eu espero que estejam convencidos que é impossível. Eu ia lá para casa, agora... Não, há uma coisa curiosa. Eu dei umas aulas a alunos de filosofia e me falei deste vídeo. E houve um aluno, quando eu acabei, e ele estava muito enriquecido, brincadeira, mexia. E ele disse, a certa altura, não se apresentou. Eu disse, é sério mesmo assim? Eu disse, sim. Pensei que ele me ia perceber uma coisa, repetia a coisa. Não, ele disse, eu percebi. Mas chateia-me imenso que haja coisas extremamente possíveis. E eu disse, a mim também. Eu adorava passar através desta paredes. Passar através de paredes sem não me importar. Mas, nessa altura, eu percebi. É mais fácil. Desenvolver teologia para transformar as paredes. Porque, repara, eu não sei se vocês sabem aqui, se vocês percebem. Mas, no fundo, isto é quase vazio. Tenho aqui uns átomos, mas o espaço entre eles é menoríssimo. Isto é exatamente, é espaço vazio. Eu também sou basicamente espaço vazio. Era só ligar o espaço vazio com o espaço vazio. Passar. Ou seja, portanto, pelo menos em princípio, não há nada logicamente impossível. Há algo fisicamente impossível. Há certas atracções que têm de ser vencidas. Mas, eu consigo imaginar, violar isto e arranjar uma maneira de passar por dentro de uma coisa outra. Este grande. Ninguém consegue conceber um universo em que isto não concebeu. Portanto, eu vejo a matemática conhecendo algo que está um pouco de baixo ou em cima, não sei, mas por trás da física do nosso universo. Isto tem consequências. Muitas vezes as pessoas dizem que os modelos matemáticos não representam a realidade. É verdade. Porque a realidade é muito complexa e nós, para desenvolvermos modelos, temos que simplificar. Portanto, a ligação com a realidade ficou. Ficou. Não é a mesma. Neste caso, não. Neste caso, isto tem de dar a realidade. Aqui não há nenhuma aproximação. Portanto, de vez em quando, a matemática representa a mesma realidade. É uma mensagem que eu podia deixar aqui. Bom, e eu gosto muito desta frase do Raymond Smuller, é um grande livro que morreu há pouco tempo, com perto de 100 anos. Tem uns livros fabulosos, de paz ao psicológico. Um grande envolvimento da lógica. E eles escrevem um desses livros o seguinte. Que as ciências físicas estão interessadas no estado das coisas que se verificam no mundo, no nosso mundo. Enquanto que a matemática pura e a lógica estudam todos os possíveis dados de coisas. Eu preferecei isto desta maneira. As ciências físicas estudam as leis deste universo. Enquanto que a matemática estuda as leis de um qualquer possível universo. E, portanto, a minha resposta a esta pergunta, onde está a matemática? É? Como a... Escarlota já revelou. Estragou-me aqui a surpresa. A matemática está... Percebem? Eu acho que nós, seres humanos, desenvolvemos ao longo da evolução, enfim, nós não desenvolvemos o nosso próprio, não é? Mas a nossa espécie evoluiu por, essencialmente, a nossa grande conquista do que nós somos humanos, é o sério bastante complexo que temos, e esse sério consegue construir coisas. Ou seja, a pessoa matemática não dá, mas tem nada a ver com a matemática. Matemática são só tipos que se indicam de certo tipo de coisas. Outras pessoas utilizam essa expressão para outras coisas, em todas as áreas. Mas, o que se faz, e eu acho que isto não é assim... Há muitas pessoas que indicam que isto fosse um enorme mistério. É só um enorme mistério que se nós esquecermos o facto, muitas vezes esquecido, que nós somos um animal como os outros, com as nossas adaptações como os outros. E uma das principais adaptações nossas é a capacidade de abstrair. E essa capacidade de abstrair retira, no fundo, daquilo que vemos, padrões que são menos visíveis, não são visíveis aos olhos, são visíveis usando essa ferramenta chamada sério. Eu, de facto, quando disse aquilo, que eu fiz aqui uma coisa, mostrei que algo na realidade não acontece, aquela impossibilidade, sem fazer nenhuma experiência, vocês ficaram convencidos, isso não é literalmente verdade. Eu, de facto, não fiz nenhuma experiência. Mas, imbuído em mim, em toda a minha genética, eu tenho a herança de milhões de anos de experiências dos nossos antepassados, das nossa espécies e das espécies das quais nós decidimos. Portanto, no nosso cérebro está todo esse fruto dessas experiências todas. Portanto, se calhar não é assim que estão os suprimentos. Como alguém disse, que as pedras se vão para andar, não é particularmente surpreendente, uma vez que elas evoluíram por esse... Bom... Já agora que estamos aqui, esta área de pontos e linhas tem enormes aplicações. Falando no desenvolvimento e na potencial económico da matemática, que é imenso. Por exemplo, usando... Já agora, voltando atrás, este problema que acha bem a gente, para quem não conhece, é um problema muito fácil de dizer o que é que é e muito difícil de resolver. O problema é que vocês têm... Isto pode ser um conjunto de cidades ligadas por estradas e isto representa... distâncias entre as cidades. E o problema é que a gente vive aqui, por exemplo, e quer ir vender o seu produto durante, sei lá, uma semana, um mês, ou várias outras cidades, e depois quer voltar aqui ao fim desse tempo. E quer fazer isto de modo a minimizar os gastos. Ok, ou seja, quer descobrir o caminho mais curto de percorrer todos os pontos e chegar aqui. É um problema. Em geral, bastante difícil de resolver. Há algoritmos que conseguem arranjar soluções mais ou menos decentes, mas não há nenhum algoritmo que consiga a solução ótima. Isto tem enormes aplicações, algumas bastante surpreendentes. Portanto, esteja aplicado... Aqui não surpreende, com minhas aéreas e transportes. É óbvio, é literalmente. Telecomunicações também. Distâncias, minimizar as distâncias. Ligações em circuitos integrados. Mas, por exemplo, a recolha de lixo. Há um caso famoso dos anos 70, na cidade de Nova Iorque, onde os matemáticos decidiram investigar como é que era foi a recolha de lixo. Simplesmente uma aplicação de algumas das teorias que tinham desenvolvido. E depois acabaram por sugerir à cidade de Nova Iorque uma mudança nas rotas da recolha de lixo, que fez duas coisas. Poupou muito dinheiro à Câmara, cerca de 5 milhões de dólares por ano, e fez com que os funcionários passassem a poder ter mais folgas. Portanto, conseguiam fazer melhor em menos tempo. É um sucesso sem autorais. E outra coisa, que muita gente não sabe, mas os últimos sucessos da descodificação dos nomes não têm só a PRP com a parte biológica, mas também com a parte matemática, porque o que se faz no fim... Portanto, a pessoa não consegue ler a molécula de DNA toda. O que faz, através de reações químicas, etc., é ler... é um dos pecados. Só que depois fica com aquilo que é um dos puzzles mais terríveis de sempre. Se vocês, à uma vez, solveram um puzzle de mil peças, não é nada comparado com este. São milhões de peças que a pessoa depois tem de colar. E isso é colado com algoritmos, em que se usa algoritmos que estão de trás, em que as tais cidades são os pecados, os fragmentos que a pessoa tem, e as distâncias é a probabilidade de um segmento seguir o outro segmento, dado que a quantidade de coisas que têm em comum no princípio e no início. Bom, deixem-me só falar de alguns exemplos para ilustrar aquilo que eu quero dizer, e defender alguns princípios. Portanto, quero dar outro exemplo, mais dois outros exemplos, de matemática que foi desenvolvida por mera curiosidade, e que depois tem aplicações fortíssimas na sociedade. Mas, primeiro, gostava de dizer que nós, muitas vezes, perdemos a memória daquilo que os nossos antepassados fizeram. É lamentável porque, às vezes, estamos a repetir e a lamentar agora. A grande dificuldade em responder à pergunta para que é que serve a matemática, normalmente tem a ver com o facto de nós próprios não observarmos bem a história das coisas. Devia ser algo, essa pessoa precisa ser a história. Que a matemática foi desenvolvida... Bom, aqui também há um pequeno problema que os registros históricos se perderam nessa altura. A matemática foi desenvolvida a ser em grande força, a cerca de 2 mil anos, um bocadinho antes pelas sociedades egípcia e Babilônia, cerca de 4 mil anos, e aí há muito poucos registros, mesmo muito poucos. Mas, há dois grandes motores. Um deles são problemas logísticos, portanto, aparecem exatamente problemas matemáticos quando os seres humanos começam a reunir e a viver em grupos maiores do que o nosso instituto, em grandes cidades. Isso foi problemas logísticos, distribuição de carácter, distribuição de alimentos, almacenamento, depois heranças... Os árabes se desenvolveram em grande medida álgebra porque tinham um sistema de heranças complicadíssimo. A pessoa precisava tirar um curso matemático antes de fazer a herança. E problemas de navegação. Navegação não só de navegação marítima, mas de navegação do resto. Nós hoje esquecemos a dificuldade que seria, por exemplo, há 500 anos atrás, se vocês querem sair para o Porto. Pegavam no cavalo e agora vamos. Em que direção? Ok? E se tiver a chover e nuvens? A probabilidade, se vocês sem saberem nada, a probabilidade de não chegarem para o Porto nunca, e irem acabar em Paris, seria grande. Navegar neste planeta, que é, felizmente, bastante grande, não é mais trivial. Outra coisa que foi preciso desenvolver é um calendário, estipular as horas, os meses, ver como é que vem o colégio, as colheiras, e isso me volta ao desenvolvimento da astronomia, em montadas, que é muito mais. Só para vos dar um exemplo que eu gosto muito, o que eu acho uma ferramenta incrível, que é exposta num livro fabuloso. Só que a pessoa primeiro tem que perceber o que é fabuloso, porque se forem a ler parece chato, mas o livro não é chato. Se vocês souberem o que é que o livro faz, é um livro fabuloso. Os elementos do Euclíduo. No livro 6, o facto de ia ser já capítulo 6. Antes chamava-se livro, é uma coisa que era minúscula. Os elementos de facto são capítulos, já não são livros porque aquilo eram rolos, e não tira-se rolos porque cada um corresponde a um capítulo. E há uma coisa que se atribui ao tal, mas ninguém sabe-se, ok? Que é aquela história, se estes forem paralelos, estas são duas linhas quaisquer, são duas linhas paralelas, então há aqui uma... uma observação das relações, aqui uma proporção entre este lado e aquele, por exemplo, é a mesma que entre este e aquele. Porquê? A razão é muito simples, ninguém sabe como é que isto foi descoberto, seria muito interessante ter este registro, mas é incrível, muito simples, eu não consigo deixar, eu acho isto um momento, a razão, mais do que o facto, não consigo deixar, e mesmo que conheço, espero que aprecie. Portanto, o que acontece é o seguinte, consideremos, portanto, a pessoa liga este ponto àquele, 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 e depois consegue este triângulo e aquele triângulo. Ora bem, estes dois triângulos, sendo isto paralelos, e olhando para estes exemplos deste ponto de vista, portanto, olhem assim agora, está bem? Portanto, se é a base, é a base, e então eles têm a mesma altura. Se têm a mesma base e a mesma altura, têm a mesma área. Portanto, estes dois são, como eu queria dizer, iguais, iguais em área. Bom, e este é igual a ele próprio. Essa é a parte mais fácil. E agora, o que têm é o seguinte, reparem, se olharem para este e para este, para este aqui, estão vendo, este e aquele, eles têm bases diferentes, mas têm a mesma altura, porque é aqui o mesmo. E dois triângulos que tenham a mesma altura, se eu fizerem para este, imaginem, vocês têm a metade da área da base vezes a altura, aquele é a base daquele vezes a altura, a altura é a mesma, isto corta com aquele, um aí corta com aquele, e portanto, a área deste está para a área daquele, como a base deste está para a base daquele. De acordo? Mas agora, a área deste é igual à área dele próprio, não se lembra, e este é aquele. Portanto, este está para este, exatamente como aquele está para aquele, porque é igual. Portanto, se este está para este na razão das bases, este está para este na razão das bases, e, portanto, este sobre aquele é igual àquele sobre aquele. Só isso. Ok? E depois a pessoa mostra mesmo que os triângulos não tenham versões diferentes, e desde que a pessoa consiga encaixá-los, de modo a que aqueles sejam paralelos, têm a ideia que têm este plano. O que provavelmente vocês podem não conhecer, é a utilização que foi feita disto, no século X, por um senhor chamado Albionni, que, de facto, nos espera assim, escreve-se daquela maneira que está ali. Albionni, matemático persa, que usou isto para medir o raio da Terra. De uma maneira muito melhor que a do Eric Thorstenes, que, se calhar, já ouviram falar. Porque, a do Eric Thorstenes, a pessoa tem que determinar a distância entre duas cidades. Isso é difícil. No caso do Albionni, ele só tem que subir à montanha. Mas, para isso, preciso saber a altura da montanha. Se eu só vou explicar a parte da montanha e depois quiserem fazer uma pesquisa como é que, a partir daqui, se determina o raio da Terra. Ok? Mas, agora, vamos resolver este problema só com aquele um triângulozinho, e, ao invés de uma maneira de calcular a altura de uma montanha, aqui, com um quadrado com um pauzinho, e sem sair dali, determinar a altura da montanha. Isto tem que ser fabuloso. Se não conhecem, como é que a pessoa, com um quadrado com um pauzinho, sem se mexer do sítio, e vê uma montanha lá ao longe, e calcula a altura da montanha? Seja como for, tem que ser fantástico. Mas, antes disso, como é que vocês calculam a altura da montanha? Isto é uma pergunta retórica. Eu vou responder. Reparem, imaginem um processo, ou tentem imaginar, durante uns dois minutinhos, outra maneira. Como é que a pessoa poderia fazer isto? Salva a montanha com um frio cumprido. Mas, depois, não é? Um vem à direita, não se tem à sorte, tem todos os livros, não tem a ser bastante público, a pessoa não consegue. Imagina entre alta tecnologia e conseguem fazer um furo. Fazem um furo, chegam lá com um... Como é que já não foi um rato? Mas, tinha que ser bastante público. Mas, se vocês tiverem a fazer um furo, tem uma máquina super sofisticada, como é que vocês sabem que chegaram ao outro? Não é? Como é que a pessoa faz? É mesmo que três anos, acho que aquilo está no meio. Portanto, quem está aqui abaixado a um fazer um furo assim, o outro faz um furo assim, e depois o furo se ele quiser ao outro. Mas é difícil. Bom, mas vou mostrar a maneira elegante do Aldirumi, que ele descreve isto num documento em que ele se inicia que tem um método para destruir o Rei da Terra sem ser necessário atrasar desertos. Que é dar assim um aos outros. Porque ele viveu uma altura em que isto era importante. Portanto, os califas queriam saber qual era a dimensão dos seus terrenos. E para saber as dimensões dos seus terrenos, isso era calculado usando as estrelas, etc. Mas, para isso, é importante saber o Rei da Terra também. E, portanto, houve uns que pagaram as condições para tentarem ser medidas aqui, para as pessoas tentarem medir, fazer uma medição melhor, ver a do Era Tórce, mas como é que era, e para medir a distância entre duas cidades, normalmente, se é difícil, não sei, se quiserem medir a distância daqui ao Porto, isso também seria um problema, não é? Pegam uma fita métrica e vão por aí, ok? Mas, depois, tem balos, tem montanhas, a serra vai e o teu caminho, tem rios, e então tentaram fazer usando desertos. O deserto, apesar de tudo, não tem tantos obstáculos. Portanto, houve uma expedição para atravessar o deserto e tentar um nível reto da Terra usando o deserto da Terra. Portanto, ele ligava-se aqui, até aqui no metro, que evita ter que andar a sofrer através de um deserto. Bom, espero que tenha um suspanso suficiente. Como é que se faz? Bom, ele dá este métrico que resolve isto em princípio, tem problemas sobre o caminho tecnológico. A pessoa apontaria a base do quadrado para o topo da montanha. E, depois, isto tem de ser da maneira que este pauzinho aqui está ligado ali e pode girar em torno deste ponto. Ok? Depois, isto tem de fixar, ou seja, tem de ter uma coisa qualquer, um fixo aqui, ou então um amigo ou uma amiga com mãos muito firmes, fixar aqui isto e o outro vai aqui e aponta aquele ponteiro para o topo da montanha. Ok? Agora, vamos só ligar e fazer ali com um fio de pronta, determinado vertical e depois esta linha imaginária, que a pessoa não vai mesmo construir ali, não é? Porquê? Bom, observa o alminúmico e agora temos o seguinte. Este triângulo que está aqui, este triângulo gigante, é reta-angulí. E este triângulo pequenino também é reta-angulí, porque isto é quadrado. E este ângulo que está ali, é exatamente igual àquela bolita. Também há um resultado que diz que a soma é sempre a mesma. E, portanto, este triângulo e aquele triângulo têm os ângulos todos iguais. Ou seja, este triângulo que encaixa ali, formando uma paralela. Estes dois triângulos aqui são semelhantes. Bom, e deste triângulo gigante, eu consigo facilmente obter este lado. É só medir aqui este lado. Daquele eu sei tudo. É só medir estes fatos todos. Portanto, eu sei a razão de zoom, se quiserem, entre este e aquele. Como sei este e sei aqueles, eu sei que este... Portanto, imaginem, este é tantas vezes aquele. Imaginem, dez vezes, não é? Então, este vai ser dez vezes aquele, e aquele grande vai ser dez vezes aquele. Portanto, eu sabendo este, sei agora a distância que vai daqui até ali. Depois é só somar isto, e, portanto, neste momento eu sei a distância que vai daqui até ali. Não é o que eu queria. Não é o que eu queria. Não é o que eu queria. Mas já sei esta. Sem sair daquele cinto, e graças à magia do eu escolhido. Agora, este triângulo gigante que está aqui, também é retângulo ali. E este menino é retângulo ali. Como eu sei que uma soma deste é 180, e este é 90, e este mais este é 90, e como este mais aquele que não é 90, este é exatamente igual àquele, este há de ser exatamente igual àquele, tem dois termos semelhantes. Bom, deste eu já sabia isto, daquele ou sem tudo, com isso consigo obter a proporção, tenho aquele. Fim, já está. Ok? É ful. Eu quando descobri isto, eu estava na história, e andava à procura de coisas interessantes sobre os árabes de tempo, que tinha um capítulo, e encontrei isto e fiquei chocado. Fiquei chocadíssimo por não saber isto antes. Não se sabe. Isto teria sido a dar no início logo. Quando será estas coisas? Eu teria sido a dar atenção ao um antepassado nosso. Quem se pode falar? Aprenda-me. Isto é um sucesso enorme. A pessoa aprendeu-se a escrever uma linha. Dizem, chamava-se, escreva-se. A turma fica logo em sentido. Bom, isto depois levou a uma tecnologia, que eram os astrolábios, é que uma pessoa ainda à mulher nem sabia usar. Podem ser usados. Se vocês souberem a minha questão, podem usar isto como um relógio. Se sobrarem as horas, podem usar isto como um GPS, escolhendo a questão do nosso artifício terrestre. Para isso, tem que saber umas coisas sobre as estrelas, mas ali a única tecnologia que está bem qualificada é aquele chamado telemetral. Que não é usado para saber a distância das estrelas muito boas. e um pouco o que é que é. E um pouco o que é que é. É o seguinte. No século XVIII, começou-se a brincar um caminho mais acerto. Já se brincava desde a Antiguidade. Com eletricidade e índices. Dois fenómenos fabulosos e engraçados, parecem completamente diferentes. A pessoa se esfregar um pente, por exemplo, tem um bocadinho de papel, a gente sabe, é um papel mais altário. E alguns. Os senhores que decidiram estudar-se um bocadinho mais a fundo. E este francês, o André Maria, descobriu que duas correntes elétricas geram campos magnéticos. Se a pessoa tiver dois fios a passar correntes elétricas, eles se aprenham, se o repelam, consoante a corrente, vai no mesmo sentido, em sentido de aportes. E matematizou a coisa. Quantificou a força da tração relativamente à intensidade dos campos elétricos e à distância. E deve ter ficado contente com isto. Muito bem. O Faraday, que era um tipo genial, mas contrário a, quer dizer, isso serviu-lhe uma coisa, uma pequena eficiência que ele tinha era saber pouca matemática. Se ele tivesse sabido mais matemática, se calhar tinha feito muito mais. Mas, mesmo assim, fez coisas extraordinárias. Ele descobriu um pouco ao contrário. Se eu tiver um campo magnético que esteja a oscilar, que faça mover, isso gera uma corrente elétrica. Está aqui o aparelho que ele usou. Portanto, se eu mexer este ímã aqui no meio, tem aqui estes fios, isso gera uma corrente elétrica. Portanto, um campo magnético a oscilar-se gera uma corrente elétrica. Conseguiu formular toda a teoria matemática que descreve essas interações entre campos elétricos e campos magnéticos. E aconteceu uma coisa que acontece, desde enquanto, e as próprias pessoas fazem isto espantadas, que é as equações, que hoje se chamam de equações de Maxwell, que eram originalmente 20 e passavam a ser 4, depois algumas integrações. As próprias equações levaram Maxwell a perceber o seguinte, a seguinte coisa curiosa, que a existência de... devia haver umas ondas que eram geradas pelos campos elétricos e magnéticos, e ele conseguiu calcular qual seria a velocidade dessas ondas. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Tinha-se calculado também há pouco tempo a velocidade da luz, e a velocidade era a mesma. O que o fez perceber, ou ele escreveu isto em 10 cm de visibilência, a luz, provavelmente, é um fenómeno de electronagem. E isso levou diretamente à descoberta de todo o espectro magnético. E aqui temos um exemplo. Como é que a nossa espécie fez uma coisa absolutamente incrível? Conseguimos descobrir algo que escapa aos nossos sentidos. Neste momento estão aqui a passar várias ondas de rádio, micro-ondas, etc. E nós não conseguimos nem cheirá-las, se calhar fugirmente, nem saboreá-las, nem apalpá-las. Elas escapam nem vê-las, escapam completamente aos nossos sentidos. Em todo o espectro magnético, os nossos olhos são bem aquele bocadinho limpo. E foram destes trabalhos que começaram, com brincadeiras de criança, com eletricidade humana, depois desenvolvidas matematicamente pelo gênero de Maxwell, que levou diretamente à descoberta dos raios-x, de micro-ondas, das ondas rádio, etc. Muitas vezes se critica pessoas por fazerem coisas, ou especialmente meninos, não tens de fazer uma coisa que é uma coisa como os adultos fazem, uma coisa séria, responsável. Brincar muitas vezes é castigado a partir de certa idade. Um adulto a brincar normalmente é uma coisa mal vista. Infelizmente, a nossa espécie, há alguns de nós, a quais é dada a possibilidade fabulosa de sempre ter uma profissão, que é uma profissão para brincar o resto da vida. E é graças a essas pessoas que a nossa humanidade tem dado saltos de mentos, como este caso aqui. Reparem, retiramos isto. Imaginem que estes tipos eram obrigados, todos estes, o Amper, o Farad, o Maxwell, a deixar de brincar e fazer coisas sérias. As coisas sérias na época eram vestir bem e ir falar nos salões. Eles não trabalhavam. O que é que nós não teríamos hoje? Deste trabalho resultaram todos os motores. Esqueçam o carro. Esqueçam os aviões. As ondas eletromagnéticas. Esqueçam o rádio. A televisão. Telemóveis. Nada disso existiria. Eu não sei que porcentagem da medicina desapareceria. Mas deixava de haver raios-chifres. Deixava de haver taques. Deixava de haver tudo isto. Reparem o nosso mundo sem eletricidade. Sem eletricidade. Tudo isto começou aqui. Mais uma vez, isto é uma evidência, do meu ponto de vista, para esse papel que a matemática tem. Eu não quero dizer aqui que a matemática é melhor que as outras coisas. Só estou a dizer qual é o papel que normalmente este papel é mais confuso. Ela não é menos nem mais que as outras coisas. É uma tarefa intelectual que alguns dos humanos falam. E eu acho bem que as outras pessoas indicarem-se a todas as outras áreas. Mas a matemática tem este papel, que eu acho que só tem em comum com a poesia. Eu aqui vejo um paralelo enorme entre a matemática e a poesia. Porque a poesia é uma maneira de nós tentarmos misturar as palavras de formas melhores para descrever sentimentos que ainda não conseguimos exprimir com as combinações usuais. A minha melhor poesia é essa, legal? Quando eu leio e eu... Ah, o que é isto? Isto é assim. Isto é assim. E, portanto, a pessoa revela o invisível. Se bem que a poesia está um pouco ficada no ser humano, nem com a matemática fora do ser humano. E, portanto, nós conseguimos descobrir coisas que, reparem, como é que isto poderia sequer ser de outra maneira? Eu não consigo imaginar. Porque a pessoa não pode ir fazer uma experiência para descobrir uma coisa como existe sem ter nenhuma ideia de que essa coisa existe. Nós agora podemos te dizer, ok, vamos ganhar o prémio Nobel da Física para o ano e vamos fazer uma coisa nova. Então, a gente é fixe fazer uma coisa nova. Não, mas o que é que se faz assim? Começámos a outra. Isso não se faz assim. Tem que trabalhar em coisas, historicamente, e em problemas que deixam. Bom... E, portanto, eu tenho esta imagem que eu gosto de dividir, mas é a imagem que eu tenho. A magia que aparece nos livros é, obviamente, treta. Mas é uma coisa que as pessoas gostam muito porque era ótimo. Eu, por acaso, não sei se era ótimo. Conseguir fazer coisas fácilmente, sabendo as palavras certas. Ok? A palavra aí, errada, é a palavra com a qual eu discordo e acho que a magia é particularmente atraente, por causa da parte friçosa. Não é pessoa? Sabia a palavra e já estava. Mas, se a pessoa deixar de ser preguiçosa, há magia real. E a magia real são estas coisas. Não é aquela, mas esta. As leis de Newton, que são magia real. Permitiram-nos ir à lua, ir a mar, colocar-se em teletes enorme, sem qual nome é o GPS. Ok? As equações de Maxwell, que fizeram tanto, mas tanto pela humanidade. E a equação de Schrödinger. Isto são fórmulas mágicas. As pessoas que sabem ler isto, conseguem fazer a diferença. Bom, e portanto, eu gostava de começar um desafio que era tentar definir matemática da maneira certa. Eu vou dar aquilo que seria a minha primeira contribuição. Primeira contribuição. E se forem para casa, cansarem e arranjarem de alguma maneira que achem que é melhor, ok? Mande-lhe um e-mail. Temos que alterar a definição bastante adicional. E aqui é a minha primeira tentativa. A arte de construir ferramentas. Eu gosto das duas coisas juntas. A arte de construir ferramentas. Aquelas palavras foram escolhidas com muita qualidade. que ajudem a relar regularidades, relações e inter-relações, que fazem parte da própria textura do universo que habitamos. E do quais quero outros universos que possam existir. Esta ainda não está muito bem, porque a física bate um pouco no mesmo. E, portanto, também distinguir os dois domínios. Esta está muito física ainda. Está quase, está bem. Isto, eu acho, também pode ajudar a responder a esta questão. Por que é que é importante fazer pesquisa fundamental? Isto é cada vez mais importante nas sociedades atuais em que é dado demasiado dinheiro. Deve-se dar dinheiro para as ciências aplicáveis. Essas ciências fundamentais nunca podem ser esquecidas. Porque as ciências fundamentais são ciências aplicáveis. Mas o problema é o tempo. Quando alguns alunos me perguntam, para que é que isso serve? A minha primeira resposta é, queres uma resposta que é, para que é que serve daqui a dez anos, daqui a cem, dez mil ou um milhão? Não sei. Bom, mas há... O fazer pesquisa fundamental, devia ser claro, que tem vantagens evolutivas enormes. Porque ela nos apresenta desafios, ok? Que testam os limites e intelectuais da nossa espécie. Problemas em aberta matemática. Há alguns deles que a resposta... Há alguns deles que me fascinam, mas o que me fascina não é a resposta. Eu quero saber se a resposta é sim ou não. Eu quero é saber a resposta. E o que me fascina é arranjar uma maneira nova de chegar lá. É o caminho que me interessa. Não é a resposta que é sim. Ok? E, portanto, ainda há algumas delas, e eu acho que elas testam a honra da nossa espécie. Será que a nossa espécie é suficientemente inteligente? Está lá? E isso contribui muitas vezes para criar novas ferramentas. E essas ferramentas ajudam-nos muitas vezes a ultrapassar esses mesmos limites. que nós podemos melhorar. Individualmente e com experiência. Portanto, trabalhar nestes problemas, a pessoa fica melhor. E eu acho que alguém que se ouvi isto já há bastante tempo, o ídolo de qualquer matemático, o Leonardo Euler, o matemático mais trabalhador de todos os tempos. Eles que têm uma introdução a um artigo que eu descobri aqui há uns tempos e fiquei apaixonado pelo homem. Mas escreveu isto num artigo chamado Teoremas sobre Visores Números. Eu vou ler devagar. Isto merece aqui chegar. O conhecimento de uma qualquer verdade vale a pena por si só, mesmo que esta pareça não relacionada com o cotidiano. Vimos já que todas as verdades, relevantes as que conseguimos compreender, estão tão fortemente interligadas ao sobre si, que não podemos considerar uma qualquer delas de todo inútil, sem alguma imprudência. Eu até acrescentaria alguma arrogância. Alguém que me diz uma coisa é inútil a se recalhar, a pessoa está sempre um bocadinho arrogante. Ela já viu os pontos de vista todos. E depois acrescenta-se a seguir. E, portanto, mesmo que uma determinada proposição pareça ser tal que seja verdadeira ou falsa, não nos traga absolutamente nenhum benefício. Mesmo assim, o método pelo qual se vem a estabelecer a sua verdade ou falsidade pode, no entanto, ser útil na abertura de caminhos para a descoberta de outras verdades mais úteis. Por esta razão, acredito firmemente que não esteja inútilmente o meu trabalho e o esforço na instigação das demonstrações de certas proposições. Conseguinte, esta teoria de divisores não carece qualquer uso, mas pode, em algum momento futuro, mostrar uma utilidade que não pode ser desprezada. Aqui ele parece que há quase a desculpar-se do trabalho que ele está a fazer, dedicar tempo aos números. O que eu acho mais incrível foi escrito em 1750. de cerca de 1970, exatamente o que ele estava a descrever aqui neste artigo, os resultados que ele apresentou neste artigo, são aquilo que passaram a ser usados para proteger as transmissões confidenciais na internet. O que nós temos aqui é o certificado digital da Caixa Geral de Poderes. O que temos aqui, pode me parecer, mas é um número, escrito em hexadecimal. e isto garante que a transmissão é secreta, e isso graças ao ordem. Agora, só para comparação, se você é da Caixa Geral de Poderes, se você é de um dos bancos suíços mais famosos, é exatamente igual, a única coisa que muda é este número, é diferente. Mas a quebrar, a favorizar, a tentar a quebrar isto mais vale este banco do que a Caixa Geral de Poderes. Portanto, isto é um exemplo fabuloso de diálogo, que ele sequer no fim é quase uma profecia. Isto não tem nenhum uso agora, mas sabe-se lá que dá a ter nenhum uso a seguir. E teve, duzentos anos depois. É essa a escala em que se trabalha na matemática. Duzentos, trezentos, mil... Muito obrigado pela volta. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. A gente está com os outros para discutir, começar, não sei quem quer fazer a primeira pergunta, começar alguma pergunta. Mas você disse que dá para mostrar aquilo que eu não tenho, mas como é que está algum raio na testa? Ah, isso é o TPC. Isso é o TPC. Mas passa. Você põe o nome para que eu pudesse esclarecer o nome? Sim. Algo que eu não li. Eu ponho o nome. Mas pesquisa em... Não pesquisa em árabe, ok? Pode ser mais fácil. Pois é verdade, eu não sei se o TPC foi... Lina árabe? Só os árabe. Não, só. Então tem que aprender. Mas pode aprender. Está lá em cima, não está? Está lá em cima. Está lá em cima. Está lá em cima. Mas basicamente é chegar com uma espécie. Um quadrado um bocadinho diferente ao cima da montanha e é usar os mesmos princípios. Criança, a pessoa aponta ao ponteiro, depois se vê para o horizonte. Vê-se estar numa montanha que está perto do mar. Depois formam-se ali uns triângulos enormes, assim um centro pequenino, e com um centro pequenino e não só consegue determinar coisas do poder enorme e não das coisas que são enormes. É o lugar da terra. Essa TPC. Mais questões? Mais questões? Mais questões? Mais questões? Percebamos no campo. E nós vamos formar aqui a nossa... o nosso receio de mostrar que não conhecemos as novas tecnologias. Então recebe Chris Ohmoto, vou estar a contar uma coisa muito pessoal. Eu estava num edifício novo, podia ser aqui a Faculdade de Ciências, todo bem moderna e estava à procura do elevador para ir para lá de cima. E depois, vejo que está aqui o botão. E está aqui o botão incorreto no botão. E então, o elevador funcionava através das paredes. E eu estava a viver aquilo, tanto que ele via, que ele atravessava um estômago e eu sentia assim uma impressão da professora, o andar de cima. Mas, eu estava mais preocupada em não mostrar que estava surpreendida, porque tinha vergonha de mostrar que isto é o que é que é claro. Eu já vivia essa experiência. Mas, querendo, nunca se conheces com o facto de passar um dos graus não ser o dobro do número de lixo. Essa não. Se houver que alguém tenha sonhado essa, uma constação para não ter uma impressão. Eu sou da área da Física. E a Física escreve-se muito com o Matemático? Ou escreve-se só com o Matemático? O problema da evolução da Física. Achei que separou demasiado o Matemático da Física. O Matemático faz isto, os Físicos fazem aquilo. Isso é verdade. Os Físicos não funcionam sem a Matemática. E não evoluem mais porque a Matemática também não consegue evoluir mais. É preciso. E daí a parte da investigação da Matemática, que não é só a Física. Muitos modelos não conseguem evoluir porque não têm Matemática suficiente para evoluir. Mas a pergunta não era esta. Tenho uma concepção que eu também tenho, que é no século XVIII. Que é, primeiro há a parte teórica onde entra a Matemática e depois há a parte experimental para demonstrar. A minha pergunta... A parte da Física, da Química agora é para a Matemática. A tendência que os Físicos têm agora muito é nem sequer esperar pela parte da demonstração. A minha pergunta... Esta é uma pergunta mais filosófica. A Física, Matemática... Acha, sem querer fazer tecnologia... Acha que a Física pode evoluir assim? Eu acho que sim. E talvez até com isso a Matemática. Eu posso até dar essa ideia errada, mas eu não acho que seja verdade. Porque muitas vezes a experiência e a teoria são bom e mal. Muitas vezes a teoria... Eu fiquei nisso porque é uma parte surpreendente... Antecede a experiência. Eu, de facto, fiquei nisso. Nem sempre. Porque às vezes a própria experiência motiva... Não é, por exemplo, ou menos... Neste caso das relações entre os campos iléctricos e a matemática é um caso em que há a experiência, depois há a teoria, as coisas... Há ali uma relação simiótica, mas nem sempre da maldade. Bom, aí há muita gente. Um físico teórico é essencialmente um matemático que está a trabalhar numa certa área. Não é? Tem as suas motivações, assim como matemáticos em outras áreas. Muitas vezes a pessoa que tem, às vezes, até nem sabe qual é a motivação, não é? Mas há sempre uma motivação. A pessoa própria pode não saber. Normalmente essa motivação vem de uma história que ele não conhece. Por exemplo, eu dou o meu caso pessoal naquilo que eu trabalhei numa doutoramento. Eu não sei exatamente a motivação daquilo, mas o meu orientador sabia um bocadinho melhor. O orientador sabia dele e ainda sabia um bocadinho melhor. Mas a pessoa, digamos, para se tornar mais eficaz, muitas vezes não vai gastar o tempo. Noutros aspectos são interessantes de descobrir a história daquilo que ela própria está a fazer. Concentra-se mais na parte técnica. Mas eu acho que isso pode levar, e eu sei que os físicos muitas vezes salvo nas estações, mas depois há um grupinho de matemáticos que fica lá atrás e tentar, e isso é muito bom, para a matemática era publicar a natureza só de uma forma matemática. Porque disse que a matemática não há os vários modelos, permite a construção de vários modelos. Depois há que demonstrar qual deles é que está certo ou não está. A minha pergunta é que esta parte da demonstração vai acabar por desaparecer. Porque depois chega-se a uma certa altura e não há como demonstrar a norma e os técnicos estão demonstrando que nunca é uma lei. E se eu ver daqui é um dia não está. Você acha que a física... Esta é uma pergunta que eu já fiz. Os físicos andam a perguntar às pessoas matemática, às pessoas filosóficas, o que é que acham disso? Já percebi. Quer dizer, normalmente uma matemática física não é aceita, até que a pessoa pode não comprovar exatamente. Aliás, a comprovação exata nunca acontece em nenhum campo das ciências culturais. A pessoa vai acumulando algumas evidências, as coisas, vão pulando um bocadinho. Mas, portanto, a física se calhar durante algum tempo vai ter... não sei. A pessoa tem que abandonar um pouco as experiências porque essas experiências seriam irrealizáveis. Por exemplo, um modelo que estipule como é que o universo evolui, a pessoa não pode experimentar com o outro universo para que se ouve de maneira diferente. O universo evolui, a pessoa não pode experimentar com o outro universo. O universo evolui como é que o universo evoluiu, o universo evoluiu. O universo evoluiu na matemática. Essa foi a parte que foi percebida nos primeiros... A seguinte é que não. Fez uma diferenciação entre o mundo atual e o mundo específico. O mundo atual e o mundo específico. E a matemática foi uma descrição de tudo o que podia acontecer em muitos específicos. Sente que a lógica que subjares à matemática poderia estar a descrever algo que seja de comum a todos os muitos específicos? É aquilo que me parece. Obviamente eu não tenho nenhuma evidência. Mas aquilo que me parece é que a própria estrutura lógica parece ser uma coisa que é independente de tudo. Que de alguma maneira nós conseguimos capturar uma estrutura. Mas isso é possível saber se simplesmente nós não conseguimos conceber a outra. Ou não. Mas parece ser... Enquanto que eu consigo... Por exemplo. Há uma diferença. Enquanto que eu consigo imaginar, e até brincar, com o universo em que a lei da atração, o universo é muito profissional ao quadrado da distância e fosse o cubo. A pessoa consegue fazer as contas e consegue ver como é que se portava o universo em que as leis da física fossem diferentes. Mas não consegue imaginar um mundo inverso. A pessoa não consegue sequer sair da lógica básica e fundamental. Porque dizem que em matemática há várias lógicas. Mas quando a pessoa trabalha nessas lógicas, está a utilizar uma meta lógica que é sempre a mesma. O raciocínio que se faz, há ali uma base central, que a mim parece ser uma coisa... A minha evidência para isso é, e para sempre será, possivelmente, zero. Mas o que me parece haver uma distinção entre duas coisas. Uma parece ser mais... Funda, mais cultural com a outra. Queria ter entrevistado. Queria dizer que, em acabei de impressionar, isso las escutas do Anistas não me interogöstar tantokar-teeIGHT. gehDS USGD E é ocorrendo só uma fase do Einstein, que é proposta, e que permitiu, portanto, criar teorias automáticas alternativas, mas que estão encaradas na natureza, que há qualquer coisa que realmente governa, que daí como foi, portanto, a experiência da relatividade, e não só, há pouco tempo, naquele momento, e foi discutir no passado, foi uma coincidência, mas só para dizer que o Einstein concluiu o que é extremamente simples, que é, não podemos resolver certos problemas no contexto em que foram brigados, e isto é fabuloso, porque, quer dizer, o que eu fiz, e há outras pessoas não sabem disso, ele realmente era um gênio, digamos, sair fora do povo, pensava neles, em termos de música, pensamento que ele era, pensamento, não era muito legal, mas, 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 por isso, simplesmente, ele ouvia muito, ele fazia muito, aprendia muito, o que os outros estavam a fazer, e tinha uma facilidade enorme de relacionar, que é matemática, de relacionar isso, e ele dizia, eu não fiz nada extraordinário, eu apenas demorei mais tempo a chegar, a terminar nos perguntar, e, quando vi o título da sua comunicação, eu vinha à espera, que tivesse, para nós, a resposta, a pergunta de um milhão de dólares, eu acho que, mais ou menos, todos concordamos, e sempre professores do ensino secundário e do básico, que há um problema, não português, mas mundial, para a aprendizagem da linguagem. Tudo aquilo que eu apresentou, convence pessoas que já estão convertidas, que somos nós, todos concordamos, convencer crianças, desde os 10 anos, para quem tudo isto é uma abstração, e quando me perguntam a mim, para que é que eu ando a aprender isto, se eu responder para agora ou para daqui a 10 anos, eu vou ter aquela nova lencina, essa é que é a pergunta, o que é que eu digo a crianças do segundo e do terceiro ciclo, quando eles me perguntam, mas para que é que lhe mando a aprender isto? Porque eles não têm qualquer percepção de que amanhã eles vão precisar do que. Não, eu acho essa resposta que nunca se tem dado, porque eu, como aluno, também ficava furioso com, tu estás a aprender agora, porque depois tu vai ser útil, essa resposta nunca se deve evitar. Eu acho que preferiu a não dizer nada, mas o que eu acho, eu não tenho a resposta, a resposta disso, eu também, se alguém tiver a resposta eu lhe agradeço, mas o que eu acho que se devia trabalhar bastante, bastante, é uma coisa muito difícil, seria ensinar de tal maneira que a resposta, a que essa pergunta não se fizesse. Ou seja, se eu ensinar, eu vou só dar um exemplo simples, que vai parecer mais fácil, não quer dizer que seja fácil, é mais difícil do que o outro que seja, mas se ensinar, se nessa triângulo, ao mesmo tempo que se põe o problema de como calcular montanhas e logo explicar como é que aquilo serve para calcular montanhas, talvez a pergunta se põe a mim. Eu acho que esse problema, eu sou de física, não sou de matemática, acho que esse problema de motivar os meninos para a matemática é um problema recorrente e que se põe, e a minha experiência de ensinar matemática a gente nova, que é só de netos, mas de um background de ensinar física 45 anos, diz-me que é infinitamente mais fácil que eles gostem da matemática se, em vez de lhes colocar os exercícios completamente abstratos, que eles não percebem o que é que servem, fizeram um esforço grande em que todos os exercícios sejam coisas completamente aplicadas, completamente aplicadas que eles precisam para fazer. Eu penso que é como agora os manuais são construídos, mas eu acho que há uma diferença significativa entre exercícios que eles percebem que servem para alguma coisa e aqueles que eles não percebem, porque a abstração é que eu acho que é pior. E, por exemplo, também tenho experiência de que a juventaria às vezes é mais difícil, a juventaria às vezes é mais difícil se não for relacionada com coisas reais, e às vezes é preferível simplificar e relacionar com coisas reais, e pô-los a construir e pô-los, se calhar não têm tempo, pronto, tudo bem. Mas eu acho que estas coisas é um bocadinho, às vezes é diferente, em casa a pessoa tem tempo para fazer coisas, mas eu há anos que o que faço para ter 20 minutos quietos é fazer jogos com matemática. Nunca fiz outra coisa. E há imensa coisa que se pode fazer. Eu acho que isso ajuda a motivar. Claro que há um programa horrível para conseguir, há imensas coisas que é preciso saber, tem que saber aquelas... Mas apesar de tudo, se, por exemplo, se encontrar todas as semanas, era um desafio, isso é uma coisa que funciona muito bem. Encontraram... Mas há muita gente demais, mas motiva alguns. E motiva, quer dizer, desafios, desafios, eu não, isto é um, vale o que vale, é uma experiência, mas quer dizer, desafios, desafios daqueles que é para pensar a cabeça, não é? Mesmo andarem sempre a jogar no telemóvel, vamos encontrar um desafio. E isso ajuda a perceberem que a matemática é útil. Eles começam a fazer a ligação. E quanto mais cedo, melhor. Porque isto, apesar de os programas serem enormes e não haver tempo, e ainda tem que separar aquilo tudo, pronto, é verdade. Eu peço que estou... Mas apesar de tudo, se houver um bocadinho essa ideia, se calhar ajuda. Não sei se ajuda, não sei se ajuda, mas talvez... Só olha o problema das sociedades, não dá uma resposta, mas... Porque muitas vezes eles olham para o meu fórum e dizem, o que é que eu vou tratar de estudar para tirar uma leite de cintura, se estou chico desempregado? Ah, mas eu... Ah, quem se dá a pensar, eu não sei se... A única coisa, eu não... Tem um minuto para eu controlar? Eu estava aqui no salvo, eu falei que eu sou da indiscinção. Não falo ainda, você que usa isso. Deixa eu só fazer... Eu quero fazer indiscinção, não, mesmo. Ok, está bom. Eu posso escolher depois? O jornalismo que ainda se põe na matemática, e desde muito cedo, porque agora mesmo no primeiro ciclo, já há um jornalismo um bocado, porque eu acho que é desejado. Isso não mata o gosto pela matemática dos alunos. A intuição matemática não... Há algumas coisas que são inato. O nosso pródigo chinês que já traz muito saber matemática ao fim ao cabo. Será que o excesso de formalismos não mata a criatividade e a... Eu acho que esse não tem uma resposta simples. O excesso de formalismo, sem qualquer dúvida, tem qualquer excesso. Mas... O formalismo despropisitado e descontextualizado também. Mas algum formalismo pode ajudar até a pessoa a classificar e a pensar melhor. Portanto, tudo depende de como é que se faz. O que eu gosto de fazer com o ensino matemática, há algum tempo, é que o que se devia fazer, e nunca se fez, em nenhum sentido, é arranjar uma equipa de pessoas com provavelmente boas, por exemplo, na matemática, de ensino matemática, etc. E dar-lhes um prazo de 10 anos. Para repensarem a fim. O que é que deve fazer? O que é que sabe ensinar isto e não aquilo? E a equipa tem de ter uma resposta, mas uma resposta fundamental. O que é que é que sabe ensinar? Aquele tópico e não aquele. Porque eu acho que muitas vezes, se de base em... Primeiro, as equipas que se têm chamado, são equipas que trabalham sob pressão. E depois vem as pessoas dos manuais trabalham sob pressão. E, portanto, é muito difícil, mesmo que as pessoas sejam muito pobres, que até se não acontece. É muito difícil fazer um trabalho nem feito. Portanto, devia-se fazer um trabalho a muito mais bom prazo. Agora, eu acho que isso não iria resolver completamente o problema, porque é que também há um problema da própria sociedade. Se a sociedade quisesse ter um bom sistema de ensino, nós teríamos um bom sistema de ensino. É preciso uma aposta de todos nós. De valorizar coisas. Porque há coisas que são as coisas mais interessantes. Eu tenho que passar isso na aula das palestras. São as coisas mais difíceis. Mas é muito difícil ensinar, demora tempo, o valor das coisas difíceis. A matemática está sempre na baila porque ela é usada como filtro. Alguém escreveu se a música fosse usada como filtro. Ou seja, se eu, para entrar em medicina, tivesse que ser um excelente aluno da música, era terrível. Acontecia exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Se eu tivesse que ser um excelente jogador de xadeiras, era exatamente o mesmo problema. Porque são coisas difíceis. E são coisas que a pessoa, por exemplo, o xadeiras, é um jogo que eu já fiz, foi federado, etc. É uma coisa lindíssima, mas só se consegue perceber a verdadeira piada depois de passar uma face inicial que é uma grande seca. Toda a gente gostaria de tocar guitarra de uma maneira fabulosa. E quase ninguém toca. Só que na vantagem da guitarra, a guitarra tem uma vantagem, é que a pessoa vê a face um nem para o outro tipo a tocar guitarra e pensa Eu gostava de fazer aquilo. No xadeiras, se virem alguém ali a jogar e não souberem o jogo, percebem nada. Na matemática, viam estas coisas, mas não percebem nada. Portanto, é uma coisa que não é fácil de ver. Mas mesmo na música, que é uma coisa fácil de ver o resultado final, há muita gente que se inscreve. O meu filho mais velho é professor de música e o que bate com esse problema. Eles querem chegar lá e ao fim de duas aulas estar ali, a ficar trabalhando. E ele manda fazer exercícios de plim, plim, coisas, ler, o solfege e não sei o quê. E eles não querem. Assim, assim não. Eu só queria fazer o seguinte, espero que consigo acertar alguma coisa. Mas, eles chocam-me bastante e tenho ouvido falar no departamento, que a nível da formação de professores, professores, porque somos responsáveis do nosso departamento do 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 Departamento. E, por exemplo, temos uma ausência quase completa do ensino da física. E eu acho que há uma tendência de nós, na formação profissional, quando intervirmos na concepção de planos de escudo, em um ensino secundário e unificado, desculpem-se, mas estou usado na cultura certa, de querer que cada criança ou cada adolescente seja um pequeno matemático que nos emite à nossa imagem semelhança, já com todos os vícios, de simbolismo, de formalismo, de abstracionismo e coisas desse género. Quando, para mim, a matemática, de facto, há algum corte tremendo no meio do século XX, em que a matemática deixou, fechou-se sobre si própria e estenquizou-se, quando começou a, a grande escola formalista, chamada escola paquista, e que não teve impacto na escola russa. Eu tive evidência disso, num debate que eu tive a moderar, na Fundação Manuel Santos, entre um professor russo, que trabalhava já na altura nos Estados Unidos, já se tinha dado a desabrigação de um livro saviético, e um professor ligado à pedagogia, ao ensino das matemáticas nos Estados Unidos. Eu confronto-lhe de tal forma, óbvio, que, de facto, na Rússia eles continuaram a ensinar uma matemática interdisciplinar, e muito disciplinar, muitíssimo ligada à Física, porque o ensino da matemática na Rússia é, tradicionalmente, ligado à Física. Os grandes bultos da matemática do século XX, têm grandes contributos na Física. E na Física e na matemática, mais ou menos. Vou falar, por exemplo, de Láda Mirábal, que morreu em circunstâncias trágicas, morreu andar de bicicleta, e que têm muitos estudos sobre isso, sobre ele abominado à Escola Psoráquica, abominado e, agora, também, exagerado, mas têm muitos estudos, de facto, digamos, da deriva ocidental, se não me parece assim, de que a matemática foi alta, e que depois deu origem a uma tremenda confusão a nível das chamadas pedagogias de ensino de matemática, em que se criaram uma série de equipos que desvirtuaram de tal forma a matemática, e que eu acho que, hoje, ser professor de matemática no ensino secundário é arrastar um calvário. Eu tenho a minha mulher, com quem converso quase diariamente sobre os problemas que ela se debate, em torno de sete metade de ano, e, sinceramente, que eu não entendo como é possível hoje ensinar matemática, com os programas que, junto e ser, conheço mindamente, até porque meus filhos foram alunos, acabaram, há poucos anos, esses ciclos de ensino, e, de facto, para mim, é uma ocasiça, que é um pouco menininho de matramento, como é que hoje se consegue motivar crianças para o ensino de matemática, e, de facto, como eu, é concebido nos planos sociais. Não, eu só juntava as astronomias. Eu acho, e eu concordo completamente com o que o João disse, que, um dos problemas é, no ensino, eu acho que não era agora, eu fui bem crescendo, a pessoa põe as escolinas como sendo coisas estantes. Primeiro, há separação. Humanidades e ciências, como se fossem coisas opostas, não é? Quase. E as pessoas de cada área cegavam conheceram outras, por exemplo, os campos. Alguém diz, ah, eu não gosto de problema, eu não gosto de literatura. A pessoa põe, é... Vê-se é a mesma coisa. E matemática. Vê-se é a mesma. E, de facto, as coisas são separadas. E a separação entre matemática e física, especialmente no secundário, eu, se calhar, punha a astronomia também antes, a matemática, e a astronomia nasceram bons dados na atividade. e a matemática... que podiam se pôr algumas coisas? Ou pelo menos é difícil. Isso? E a música? E a música? Para dizer que, pelo menos, os currículos são concebidos. Se tocassem, se fossem... Não se lembra... Não acontece muitas vezes, não é bom. Não acontecem se esses equipes sequer se reúnem, não é? Não vai fazer. Não. Não sei se há mais discussões e... Muito obrigado. 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 Muito obrigado.